O Espaço Central é onde a sua festa vai acontecer e o proprietário Eder Murta está hoje em nosso canal para mostrar as dependências do local. Tudo bem, Eder? Tudo ótimo, Roberta. O Espaço Central fica situado bem no centro de Nanuque, aqui na rua Itambacuri 499. Aqui você pode realizar confraternizações, recepções de casamento e 15 anos, aniversários, reuniões de amigos, encontros de família e muito mais. Eder, temos várias imagens do local e eu gostaria que você fosse descrevendo passo a passo. Logo na chegada, temos uma entrada muito bacana que você poderá ornamentar seu gosto. Nessa parte do espaço, tem a possibilidade de acomodar mais de 80 pessoas. Já aqui, você pode elaborar uma área ornamentada para bolos, pratos refinados, bebidas, brindes e registrar bons momentos. E para fazer aquele churrasco top que a galera mais gosta, já temos a churrasqueira instalada no local. E ainda dispomos dessa área gourmet, que contém freezers, cooktop, pia e balcão para preparo de bebidas e alimentos. E esse aqui é o espaço que a criançada adora. Dá para colocar pula-pula, brinquedos e se divertirem muito. Eder, a galera que está nos assistindo já decidiu. A festa vai ser aí no Espaço Central. Vai ser um prazer atender você. Liga para a gente e faça o seu agendamento. Estamos lhe aguardando. Espaço Central, onde a sua festa acontece.